É aquela coisa Tem que descer aqui Vamos zerar isso ai Vamos zerar isso ai Vamos zerar isso ai Vamos zerar isso ai Para lá o jogo é mó misterioso Eu gostei demais O gráfico Toma uma doida Vamos ver O que é isso ai Vamos zerar isso ai Minha 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 É um jogo bem grande. É um jogo bem grande. É um jogo bem grande. Sebastian? Você está aí? Kidman. Finalmente. Você está bem? Aquele psicopata ainda está solto por aí. Eu liguei o emissor e isso até pareceu desacelerar ele. Mas ele escapou. E ele está com a Lily. Ela deve estar com medo e sozinha. Tenho que encontrar minha filha antes que alguma coisa horrível aconteça com ela. Estou tão perto. Eu sinto isso. Queremos encontrá-la tanto quanto você, Sebastian. É. Claro que sim. Não querem que o precioso experimento fracasse. Ia ser uma grande tragédia desperdiçando todo aquele tempo e dinheiro. Eu falei por mim. Não pela Amópolis. Eu passei bastante tempo com a Lily durante os testes. Ela é uma boa menina. Não quero que ela sofra. Sei que as coisas estão ruins. Mas tenho fé em você. Precisa se concentrar para podermos salvá-la. Juntos. É. Está certo. Tem razão. Valeu pelo discurso motivacional, Kidman. Sem problemas. Mas agora precisa descobrir para onde ele a levou. Ele disse que se chama Stefano. Stefano. Entendido. Vou ver o que consigo descobrir e mando para sua sala. Tudo bem. Enquanto isso, eu vou falar com o O'Neill. Vê se ele pode me ajudar a localizar esse psicopata. É um plano. Me avise se eu puder ajudar de alguma forma. E... Sebastian. Tô aqui. Boa sorte. Valeu. Tchau. 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 É paciência, né? Há um jogo que não... Você ter paciência com os dados... Vou jogar cá... Só para dar uma verificação, só para dar uma... Só para dar uma olhada... E... Como eu falei, né? Hoje o senhor ia curioso... Está aí, dando uma olhada estiletada... Eu acabo recolhendo... Enfim... Então a gente passou para tirar uma olhada aí... Mas... Então... É que o professor... Quer terminar lá o... Tem um... Mantenha aqui... Mantenha aqui... Não é isso aí... Não... E aí 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 é, vamos salvar né olha a chuva dá massa para jogar e... salve salve ai tu entra no computador e vai para um outro mundo longínquo distante mundo longínquo mundo muito bom fácil pela madura o D5 não sei que D5 e... eu nem sei se o que é isso não tenho nem ideia não ai de crer não tenho nem ideia nunca joguei eu comprei um videogame depois de muitos anos não consegui comprar ai eu consegui comprar o videogame ai eu estou atrasado eu fui para jogar Gears of War 5 e ninguém mais joga foi um... foi uma tristeza demais eu vi que ninguém mais joga sabe eu achando que ia jogar online eu peguei a onda do 3 então eu joguei muito 3 ai depois eles tiraram a live e... foi uma tristeza foi uma tristeza hum 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 não comprei munição eu estou aqui não essa deve ser a passagem que eu li o corredor agora eu estou cego agora eu estou cego agora eu estou cego teve uma parte lá que eu nem fiz eu nem fiz teve uma parte lá que eu nem fiz esse lugar está mexendo com a minha cabeça não sei vai é muito maravilhoso Fiquei muito a toa né Agora que me resolveu... Andar Nossa, esqueci que eu tinha um martelo Eu gastei munição Isso aqui você mexe né Até chegar na hora Eu achei maneiro demais esse jogo, muito inteligente A única falha ali é que tem que jogar uma flecha Não seria falha né Porque eu já tinha feito sabe É... Mas aí eu não tinha mais munição Aí eu consegui uma sem querer Mais um mais O jogo é muito maneiro Muito maneiro demais o jogo Fantástico o gráfico mesmo Olha só o gráfico disso Olha o gráfico disso É Sebastian Castellano Entendeu? É tipo um Freer Um Resident Evil Mas bastante melhorado sabe Jogabilidade Porque é terceira uso... Não é a primeira pessoa Não é três pessoas 3 pessoas 3 pessoas 1st 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 3 1st 1st Aí você decide Você quer Você vai fugir Ou você vai fugir Você pode fugir Que nem eu Fugir ali Daqui a pouco O olhinho Vai fugir Você pode fugir Se ele está em cima vai sumir Ai tu pode Eu não estou a fim de gastar munição Eu só vou gastar munição Se ele entrar aqui Se ele não entrar aqui Eu não vou gastar Tô esperando o olho Tô esperando o olho Tô esperando o olho Eu não queria gastar Mas falei Como eu não fiz a melhoria correta Vou dar um banheiro Agora Vamos lá. Bom, maneiro esse jogo. Sinceramente, é de maneiro demais. E aí tu pode fazer as melhorias aqui, tipo, ter mais resistência, correr, correr devagar, ataque. Eu, no caso, como é a primeira vez que eu tô jogando, eu não tenho muito no stand aqui fazer, sabe? Eu podia ter derrubado isso aqui e ter botado ele só pra pegar fogo, né? A minha primeira impressão do jogo, assim, é um jogo que requer paciência, né? Provavelmente a molecada não joga esse jogo, joga Fortnite. Não vai prender, eu não acho que é uma curiosidade de um jogo que você vai ficar muito tempo descendo uma escada, por exemplo. Não escuro, com barulho. Deixa eu regular, acho que porque deve estar saindo o meu áudio bem alto. E aí eu vou dar uma regulada, pra sair um pouco do som do jogo. O som do jogo, né? Já nem... Ah, eu tô baixando também. É Far Cry 5, pra jogar. Esse jogo eu vou, eu tenho certeza que vai ser várias, muitas horas de diversão, né? Diversão, né? Diversão, né? Pra quem gosta de jogar... Caramba! Mas que porra é essa? É impressionante, né? Eu acho impressionante. Um jogo assim... Eu fico abismado, olha a capacidade desse cara. E é uma empresa... Da Espanha, né? Eu acredito, né? É uma empresa da Espanha, sabe? Eu acredito, né? Pelo personagem, né? Você baixe o nome, né? Seu nome... Legal? E castelhano, né? Falar castelhano. Seria legal, né? Tivesse a opção de eu escutar em espanhol. Tivesse essa opção. E você, no caso, tem que fazer a varredura, né? Chegar na TV. Um outro jogo que eu quero jogar... Eu só joguei um Alan Walker. Esse eu vou zerar também. Porque eu gosto desses jogos assim, sabe? Eu gosto desses jogos. Para isso, como eu estou dizendo, Myra. Uma sociedade secreta sequestrou a Nily e ensinou a morte dela. Percebe como isso parece loucura? Mas é verdade. Por que não consegue entender? Eu sei que é difícil aceitar, Myra, mas... Ela se foi. Nossa menininha se foi. Mas eu tenho provas. Olhe! Myra, você está obcecada. Precisa descansar. Quando superar isso, vai aprender a aceitar. Não. Nunca vou aceitar. Se você não me ajudar, vou descobrir a verdade sozinha. Myra. Você sempre teve razão. Mas... Tem gente que vai falar... Porque o jogo é... No... No ocidente, no caso, Japão, Coreia, Sul... Esses lugares assim, em Oriente Médio. Que é o ocidente, né? Só para deixar claro. Para quem não sabe. É... Se chama Psicobreak 2, tá ligado? Por que Psicobreak? Psicobreak é... É... Jogo mental, tá ligado? Quebra-cabeça. Quebra-cabeça. É um jogo que vai mexer com a função psicológica. Para maior... Eu não tenho uma arma aqui, nada. Mas só está aparecendo no meu rosto. Se quiser vir, pode vir. Se quiser, quiser botar aqui em cima, eu vou botar. Está aparecendo no meu rosto. Tá vendo? Meu Deus, olha o tamanho daquela coisa. Talvez eu consiga me esgueirar. Está aparecendo no meu rosto aqui, ó. E aí, agora está... Um monstro aqui, eu vou tomar. E como é que eu vou enfrentar? Estou com pouca munição. Isso aí, então. Aqui no sul, nesse frio, na chuva. Um chimarrão é muito bom. Eu nem sei como... Não sei como é que eu vou fazer. É... Vou passar por aqui. Ele é preciso passar... Passar... Aquela analisada. Ele me viu? Muito louco, né? Vou ser sincero pra você Corre Corre Tem que correr Não vai ficar Vai, sai Corre Tem que correr Tem que correr Tem que correr Tem que correr Não vai ficar Vai, sai Corre Aprenda um negócio Pra matar uma espuma Tem que ter aquela noção Pô Eu tô com 8 bala 6 de 12 Tô sem munição Tem um 3 flash Cabeça misteriosa Mas você Você sente que já viu isso antes Mas não sabe dizer exatamente quando ou onde foi Mas de qualquer forma parece bem legal Então você decide mantendo isso na sala Na sua sala Cabeça misteriosa Daí Daí Eu tô atrasado nesse negócio, né? Mas Eu tô jogando Estou postando Vai que daqui um tempo dê um dinheiro, né? Porque Se não fizer Vai Vai fora mano Oxe É É o sinistro, sabe? Batidão Achei que esse lugar era pra ser estável Cacete Tável É o sinistro Também achei que ia ser agora Porque eu estabilhei o estabilizador Pra voltar tudo ao normal Aí tá salvando automática aqui Fechado Fechado Tem umas portas aqui Não é só pra fazer Aqui É o que eu estou até acostumando Eu achei muito maneiro, tá gado? Relatório número 532 Desvinculação, protesto de desvinculação Protocolos de desvinculação do núcleo Protocolos de desvinculação do núcleo É imperativo que o núcleo desaparecido seja substituído o mais rápido possível Um núcleo que desaparece até por algumas horas pode afetar a programação do Steam Se o núcleo estiver desaparecido por mais de 36 horas Os protocolos de emergência devem ser instituídos para evitar que o núcleo fuja Os protocolos de emergência são apenas acessíveis para informantes da Mobius Com autorização da segurança Alpha E só pode ser visto nos servidores da Medula O jogo é bem legal Eu vou dizer para você Eu gostei Estou começando até a jogar o 1 Eu cheguei de paraquedas Porque sempre jogaram ruim Estou começando agora A fazer essas coisas de gameplay Nunca fiz isso na vida Eu vim daqui E ele é meio perdidão Parece que alguém está gostando do show Eu acho que alguém está gostando do show Eu acho que alguém está gostando do show Alguém estava assistindo Lili Quem estava aqui estava coletando dados sobre ela Não se mexa Você é da Mobius, né? Olha eu... Calado! Nenhuma palavra! Você não é um de nós Não, não sou Aqui, irmã, me enviou Olha, eu estou aqui para ajudar, tá bom? Meu nome é Sebastián Castelhanos Está mentindo Sebastián Castelhanos morreu O que? Não Quem te disse isso? Vire-se Devagar Você e o Kiko Hoffman Como sabe meu nome? Eu te disse Eles me enviaram para cá Para achar minha filha A Lily O Núcleo Eu estou falando a verdade Eu sei Sabe? A ausência de microexpressões e deflexão Sem repetições Viu o suficiente para saber que fala a verdade Está certo A psicóloga da equipe Psicóloga da equipe Preciso usar as ferramentas que eu tenho para sobreviver Combate não é o meu forte Parece que é um tema recorrente aqui Desculpe por apontar minha arma Já tem no tweet dois seguidores Estão enviando profissionais independentes agora? Significa que as coisas não estão melhorando Já achou outros membros da equipe? Eu tenho Mas o único que achei vivo foi o Onil O Lin está vivo? Ótimo Ele teve algum progresso com a estabilização? O emissor grande está ligado Mas esse lugar ainda está desmoronando E acho que tudo isso é por causa de um louco Que sequestrou a Lily Ele está solto em unha Não consegue manipular esse lugar como quer Isso significa que minha teoria está certa É mais do que um núcleo desconectado Nós médicos não usamos o termo psicopata em tom pejorativo Mas nesse caso é pertinente Só um psicopata clinicamente diagnosticado afetaria o externo assim Uma personalidade psicopática usando a Lily para ampliar os seus poderes Essa é a pior situação possível Você é psicóloga? Alguma sugestão de como derrotá-lo? Psicopatas são antissociais, não têm empatia e demonstram tendências sádicas A sua semelhança principal é a egocentricidade patológica Só se importam com eles mesmos Consegue pensar em algo importante pra ele? É, ele acha que é um tipo de artista Só fala nisso Talvez o melhor jeito de atacá-lo seria através da sua arte Destruir algo de valor pra ele pode derrubar sua guarda Vou manter isso em mente Mas antes preciso ir até ele Ele se escondeu no teatro Certo, então é a saída D5 É bem aqui, na sala do lado Vamos encarar os comunicadores pra manter contato Vou revisar os arquivos, ver se consigo encontrar algo mais sobre o que está acontecendo Eu sinto que tem mais coisa aí De qualquer forma, acho que vai ser difícil lutar contra ele Eu acho que eu tô na metade ou pra mais da metade Então a Lily acha mesmo que eu morri? Ou isso era só parte do seu teste de polígrafo? Eu sinto dizer, mas ela acha que sim Eu também achava ser verdade até agora há pouco Mas com o passar dos anos aprendi a levar o que a Mobius me diz com certa desconfiança Deu pra ver que você estava falando a verdade Por que eles fariam isso? Pra que tipo de monstros você trabalha? Eu sei que não é certo Mas considere isso A Lily deve estar menos traumatizada pensando que você morreu Do que pensando que está vivo sem poder estar com você É, talvez Mas o que vai acontecer quando eu finalmente encontrá-la? Não se preocupe Ela vai acreditar nos seus olhos quando ver você Se a Mobius queria deixar psicopatas fora do STEM Então como um acabou aqui dentro? Eu não sei Todos os indivíduos no STEM foram submetidos a uma bateria de exames psicológicos antes da entrada E os observamos daqui secretamente para detectar qualquer sinal de instabilidade mental É, bom, não funcionou Infelizmente, psicopatia e sociopatia são incrivelmente difíceis de diagnosticar corretamente Psicopatas são astutos e bastante inteligentes Cientes do seu próprio diagnóstico conseguem se disfarçar entre nós O fato desse ter conseguido nos enganar Ele é astuto e consciente de si, de forma perturbadora Ótimo, então os testes só filtraram os psicopatas mais fracos Me sinto terrivelmente responsável por tudo isso Eu ajudei a elaborar esses testes Você disse que acha que tem mais coisa aí? Estudei incansavelmente o incidente de Beacon Para que evitássemos outro desastre como aquele Nesse caso, a pessoa em questão era núcleo Mesmo lá, o ambiente continuou relativamente intacto Algo parece estar errado aqui Como assim? As criaturas aqui dentro A desintegração de Union A interrupção da comunicação com Amorvius Só parece muito para uma pessoa Mesmo com o poder do núcleo Ele mencionou alguém antes Outra pessoa que queria o poder do núcleo Isso pode significar Não É horrível demais para se considerar O quê? Só uma coisa poderia ser mais poderosa que um psicopata aqui dentro Mas eu preciso pesquisar antes de poder defender essa teoria Ela falou que segue à esquerda E bora lá Talvez eu baixe um beer para jogar Como eu falei, eu sou muito fã E eu acho que eu estou zerando Quantos capítulos são? Eu não sei quantos Será que fala aqui? Não tem papai Essa do cafezinho foi muito maneiro Essa do cafezinho foi muito maneiro Vamos ganhar um negócio Com o meu gatinho Atenha de Kidman Estou aqui A primeira vez que vi a Mayra Ela estava com esse uniforme Acho que me apaixonei por ela naquele exato momento Não queria admitir para mim mesmo Mas depois que ela se machucou no serviço Eu sabia que não podia deixar de contar como me sentia Ela era uma esposa e mãe tão boa Que às vezes esqueço que ela também era uma ótima detetive Ela tinha razão Ela sabia que tinha alguma coisa suspeita sobre a morte da Lily Quer dizer... Sequestro Eu devia ter acreditado nela desde o começo Não tinha como você prever a verdade, Sebastian Você sabe disso Quaria ter acreditado? A uma espécieva Eu estou de 30 minutos Eu não estou porque eu sharingi Salto Per perpetuou Eu sei que conosco E aí 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 Você não consegue ficar longe de mim, não é? Você está ficando poderoso Mas esse lugar é perigoso E está piorando Não há vergonha em usar furtividade às vezes E posso te ajudar com isso E aí 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 E aí